Música Hora de dar aquela chegadinha super básica, mas muito produtiva aqui no Armazém das Fábricas da Nilo Peçanha E hoje o Pablo separou coisas para o nosso anônomo, não é? Claro, claro! Em qualquer lugar a gente pode passar com o Armazém das Fábricas Exato! Olha, tem de todos os gostos aqui hoje, né? Pois, eu tô vendo! Deixa eu te mostrar uma coisinha Ó, essas rasteirinhas, vamos começar pela rasteira Essas rasteiras com as pérolas, né? Ela tá super em alta as pérolas, isso aqui é lindo, delicado, né? Isso aí tu pode passar na praia, até aí pra beira da praia Exato, é bom pra quem quer uma coisa mais confortável Aí tem esse daqui... Ah, mas você não deu o preço! Não, esse aqui o pessoal vai cair pra trás com o preço, R$49,00 Não acredito! R$49,90 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 Linda, né? Ficou mais linda ainda! Esse tá cheio lindo com esses barbicachos aqui Então, esse aqui é maravilhoso Esse aqui é um modelinho que a gente chama de uma mule, mas na realidade ela é flat, né? Ela é um chinelo Então, essa daqui é a exportação lindíssima, toda em couro Linda Olha que linda, olha só o ladinho dela R$49,90 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 Linda, né? Maravilhíssima! Não, o que dizer! Ah, esse! Esse aqui é o poder e a glória! Esse aqui é o poder e a glória! Esse é a tua cara! Olha o brilho que tem esse escarpão! Não, esse sapato tá... é o sapato da Cinderela esse aí, né? É o sapato da Cinderela, né? Gente, esse sapato aqui tá R$169,90 Imagina! R$169,90 Gente, um sapato desse, se tu vai procurar no shopping, tu não paga menos de R$500,00 Exato! Exato! Olha! Esse aqui, tá vendo? O branquinho, né? Às vezes as pessoas têm... Né? Tem algum efeito Mas o branco teve seu retorno, assim, triunfal, né? Exato! Exato! O branco, as pérolas e tudo mais, os pratas Tudo tá junto, né? Esse branquinho... Então, às vezes as pessoas têm alguma festa, alguma coisa assim Que tem que tá um pouquinho mais arrumada no Réveillon Esse branquinho aqui, ele tá R$99,90 E tem escarpão também, né? Exato! Pra quem procura, né? Um escarpãozinho branco Ai, tu não esqueceu nem deles! Ó! Os homens, né? Eu botei o branquinho aqui porque, né? A gente tá bem festivo hoje A gente tá uma coisa festiva Esse branquinho aqui, Réveillon Coisa mais linda, né? Da Polo Esse tenizinho R$169,90, gente R$169,90 Linda! Maravilhosa! Outra que é bem que eu vestiu Claro! Quanto essa! Essa maravilhosa tá R$169,90 também Linda, né? O douradinho, ele cabe com tudo, né? E eu amei este aqui É, a gente não pode deixar de falar do Flatform Mas esse tá luxo! É, ele nessa palha e tudo mais Esse daqui, Carmen, ele tá R$139,90 Muito bom! E as bolsas? As bolsas Eu separei, na verdade Pequenas, não As bolsas médias, tá? Mais pra dia a dia Pra mostrar para as mulheres que as bolsas Elas estão com umas cores mais bacanas, sabe? Mais claras, bem fortes Essa daqui E também pra falar Que a gente tá fazendo assim, ó A gente tá fazendo a primeira R$199,90 E a segunda R$100 É muito barato É bom, né? É como se cada uma saísse da R$149,90 Ainda bem, né? Ainda bem que tem o armazém Ainda bem que tem o armazém Porque aqui no armazém a gente consegue sair de rancho E deixar toda a convulsão aqui A terapia do sapato É! Danilo Peçanha Na frente do McDonald's Vem fazer a sua sapatoterapia aqui, não é? Exato, exato Isso aí aqui resolvidinha Eu sou quase um psicólogo de sapato Não, ele é! A gente quer todo mundo aqui no armazém Vem pra armazém